Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do nosso canal Godoagro E no vídeo de hoje, vou mostrar uma dica para vocês, um produto que eu já testei, já comprovei Para preservar os bornes da bateria, para evitar a contraformação do zinabre O nome correto desse resíduo que forma nos pós da bateria não é a zinabre, o nome correto é a zinabre Mas o zinabre é o nome popular, eu vou mostrar para vocês esse produto e recomendar E uma ferramenta também que eu comprei, para estar limpando os bornes da bateria e os terminais Mas antes disso, peço a você que não é inscrito no canal ainda, que se inscreva Ative o sininho das notificações, na opção todas, deixe seu like, compartilhe os vídeos E tudo isso, todas essas ações, contribuem muito para o Youtube recomendar os nossos vídeos e o nosso canal para mais pessoas Então vamos lá para o vídeo Esse trator aqui é da Chakra Esperança, um trator já conhecido no canal O BL77 Vocês podem ver aqui que a bateria dele está limpa Não está ocorrendo a formação do zinabre Mas num carro meu que formava muito, daí eu não vencia estar limpando Para você estar limpando esse zinabre aí, você pode limpar com água morna Ou então água junto com bicarbonato de sódio Ele remove essa sujeira, esse zinabre, depois você limpa com água limpa E aplicam o produto O produto, pessoal, é esse aqui Comprei esse produto Esse é o protetor para bornes E a ferramenta para estar limpando o borne da bateria e o terminal é essa aqui Essa aqui Essa parte de baixo serve para limpar uma escova de aço Para limpar o borne E depois para limpar o terminal por dentro tem essa outra parte Tira aqui, fazendo favor Essa outra parte aqui Muito prático, pessoal Vou estar deixando o link dessa ferramenta E desse produto aqui Na descrição do vídeo Para quem quiser adquirir, tiver interesse Comprovado, viu Funciona muito bem Então eu vou Vou estar Afrouxando Os terminais aqui para estar colocando o produto É duas espuminhas que vem, pessoal Quer ver, ó Vamos estar abrindo aqui para mostrar para vocês Ó São essas duas espumas aqui Ela vem embebida com o produto E esse produto Que evita com Com que ocorra a formação do zinabre Ele elimina a reação química que forma Para estar fazendo a formação do zinabre Tem a validade De um ano esse aqui Muito barato Um custo-benefício muito bom Porque o zinabre, na verdade Quando ele forma Ele começa a isolar o Terminal da bateria E começa o equipamento Falhar na partida Prejudica Vamos estar desmontando aqui Para estar aplicando Instalando essas espuminhas aí Aí, pessoal Já retiramos os dois terminais A parte de baixo aqui Para estar limpando O borne da bateria Se encaixa certinho aqui, ó Sai girando A escova Faz a limpeza Bem limpinho É agora a outra parte Para limpar o Terminal Aí, ó É agora a outra parte 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 Aí os dois bornes limpos Os dois terminais Agora vamos instalar o As espumas aqui Vocês podem ver Já vem com a abertura aqui É só revestir aqui no borne Uma de um lado O lado negativo lá E a outra aqui do Do lado positivo Agora é só montar O terminal Aí pessoal, já instalado Evita completamente A formação do zinabre Dá uma partida Aí pessoal, esse aqui é o carro que eu Falei pra vocês no vídeo aqui Tá formando muito Muito zinabre Não vencia limpar Daí comprei Essas espuminhas aí E aquela ferramenta de limpeza ali Limpei os bornes e os terminais Instalei Já faz mais de dois meses Tá zerado Mesma forma De quando foi o dia que eu instalei Perfeito Acabou o problema Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Vou deixar aí Vou deixar aí na descrição do vídeo O link dos locais onde eu Adquiri essa Esse protetor de Contra zinabre Essas duas espuminhas aqui E a ferramenta de limpeza dos bornes e Dos terminais Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E se você tem vontade de trabalhar com tratores agrícolas Ou já trabalha E deseja se aprofundar E aprimorar-se profissionalmente Quero indicar a você um treinamento Que vai do básico ao avançado 100% online E com acesso de em um ano Treinamento com certificado O professor é um renomado profissional da área E muito conhecido no YouTube Invista em conhecimento Pois isso ninguém tirará de você O link do treinamento Estará na descrição do vídeo E também fixado no primeiro comentário Visite a página do treinamento E veja com mais detalhes Todos os seus benefícios E veja com mais detalhes